Cidade Alert está chegando neste momento aqui na rua Idemar, Riede, em frente a uma empresa de máquinas agrícolas, onde acabou de acontecer um acidente de trânsito envolvendo estes três veículos aí que o Rafael vai mostrar para vocês. Essa EcoSport, essa L200 e também essa picape-estrada. O que ocorreu aqui, gente, é que essa EcoSport diminuiu, reduziu a velocidade para entrar justamente em uma empresa de máquina agrícola aqui. A L200 que estava atrás também reduziu, já o motorista da picape não percebeu que os dois veículos da frente haviam diminuído a velocidade e atingiu em cheio a L200, na traseira da L200, que também atingiu a EcoSport. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu em um horário de bastante movimentação aqui na Idemar, Riede. Então, o motorista que acabou causando esse acidente aí, ele estava bastante desatento no momento em que ele deveria justamente ter redobrado aí a sua atenção. Agora, as partes devem se entender aí, devem conversar para ver exatamente, né, como vão resolver essa situação aí dos danos materiais. Eu volto com você no estúdio com imagens de Rafael Souza, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.